Vocês gostaram do mais caro e mais barato do McDonald's? Não fiz o do BK ainda, então, pra finalizar o ano com chave de ouro, mais caro e mais barato do Burger King. Começando pela nossa estrela, o mais caro. Mega Stacker Atômico 3.0. Esse monstro gigantesco, que nem parece que é 3.0 de tão grande nessa foto. O bacon, ondas, né, saindo pra fora do lanche. Uma das coisas mais lindas está aqui pra você. Cara, o BK é muito louco, porque essas redes de fast food, eles podem fazer um excelente trabalho de imagem, né? Eles podem utilizar a imagem mais agressiva. Eu amo a ideia de você fazer batalha de concorrentes que rola nos Estados Unidos, né? Onde o BK tenta humilhar o McDonald's, o McDonald's tenta humilhar o BK. Eu acho isso divino. O Brasil deveria liberar essa guerrilha de publicidade. É muito bom, pô. É muito legal você colocar uma placa. Aqui é o McDonald's, o McDonald's tá em todo lugar. Aí coloca uma placa do BK. Bom que o McDonald's tá em todo lugar, que eu posso pegar um cafezinho e chegar no BK, tá? Isso é genial, tá ligado? Essas batalhas geram um entretenimento fantástico. Mas hoje é uma batalha só do mais caro e mais barato, se a gente vai comer feliz. Seja o Mega Stacker Atômico, um hambúrguer com três camadas de carnes bovinas grelhadas de 113 gramas, pão com gergelim, queijo derretido, fatia de bacon crocante e exclusivo bolho BK Stacker. Eu gosto muito desse gostinho de churrasco que tem no BK. E eu achei interessante os 113 gramas. Deve ter algum porquê isso, tá? Uma das coisas que eu mais gosto de estudar sobre fast food é o quanto que eles são fantásticos na ideia de tributação no Brasil. Por exemplo, você sabe por que o combo de qualquer um do McDonald's ou do BK, ou de qualquer rede, ele vai ser mais barato? Porque eles conseguem jogar o BO tributário pra outras bebidas ou pra outras coisas. Então quando você vai pagar, por exemplo, vamos dar um exemplo mais claro. Você vai comprar um combo a 40 reais e o lanche tá a 35, porque pra eles venderem o lanche, eles vão pagar imposto pra caramba. No combo, eles colocam o lanche a 5 reais, o brinquedo a 25, aí a água e a batata a 5, 5, 5 reais pra dar o total de 40. Isso tem uma jogada tributária fantástica quando você coloca e muda os preços, por isso que o hambúrguer não é o mais caro. O Brasil é um dos sistemas mais complexos tributários, aí já virou um vídeo já do Primo Rico e não é essa a intenção. O nosso mais barato, não preciso de descrição, já tá aqui pra você, R$19,90 nosso querido Whopper. Nosso querido Whopper, que é essa maravilha pra você, é R$19,90. Fantástico pra você comer, pô, uma refeição maneira. Eles têm o costume de ter um frete um pouquinho baratinho, eles não deixam grátis, porque eles já sabem que são fast food, né? Eles não precisam do marketing do grátis, então tem ali os 6 reais que vai te entregar ali, já paga o seu motoboy feliz. E o nosso mediano é um Toroncomi lançamento Spider Burger. Spider Burgerzinho, tem o lançamento do Round 6 também. Às vezes tem o BK, depende do que tá sobrando lá, eles colocam como pra você comer. Se você quiser o do Round 6, dá pra você comprar até a máscara, não é publicidade, querendo que fosse. Vem BK, o mais caro e o mais barato. Burger King, sanduíche mais caro ou o mais barato do BK? Vamos ver o que a gente tem aqui. Será que você vai gostar, hein, Vim? Vai! Mediano. O Miranha, ele é pequeno, hein, mano? Caraca, o sanduíche é maior. Maio Morales. Aí a gente tem... Ih, agora eu não sei qual que é o mais caro e qual que é o mais barato. Esse é o Whopper, eu acho, né? Esse daqui é o Stacker 3.0 Agressividade Atômico Explosivo. R$60, tá na minha mão. A gente tem o do Maio dos Morales aqui. Vamos abrir ele? Eu não comi ainda esse sanduíche, não sei nem como que é. Ele é diferente, Vim? Quer alguma coisa? Sei, adesante. Molho da aranha. Ah, ele é vermelhinho. Nossa, mas ele é bem pequenininho, irmão. Eu acho que cebola. Ele veio muito pequeno, meu brother. Eu gostei da embalagem assim. Eu pensaria... Eu acho legal essa embalagem assim, do Miranha, né? Ela tem um custo barato também. Mas talvez é de caixinha, Vim. Me corrija se eu estiver errado. Não, de caixinha os fãs mesmo, se ela vier bem limpinha, os caras até guardam, tá ligado? O McDonald's é diferente por isso. É aquela que veio do Black do McDonald's, tá ligado? A linha Signature do McDonald's vem o Black. Eu acho que o BK, ele não usa nada de caixinha, né? Tô tentando pensar aqui agora, ele não tem nada. E vamos lá, vamos ao que interessa. Temos aqui um sanduíche vermelho. Temos aqui a nossa Onion Rings. Parece usado uma panko com uma maionese do BK. Temos as carninhas, né? Duas carninhas, bem difícil de tirar o pão. O queijo, eu não sei, ó. Não parece que tem queijo pra caramba, não, ó. O queijo não tá aqui. O queijo tá na camada, é. O queijo tá aqui, ó. Tá entre os hambúrgueres. Tá entre os hambúrgueres. E temos o ketchup. Esse é o nosso mediano. O nosso mais barato do BK é o que eu achei no aplicativo, tá? Se na tua cidade tem um cheeseburger, legal. Aqui em São Paulo, nessa daqui não tava. Temos o Whopper. O Whopper, pra mim, é um dos sanduíches mais inteligentes, se falando do mais barato, onde os ingredientes são. Pão com gerginim. Você gosta do Whopper? Mais do que o stacker? Eu gosto do stacker. Vem com a sua salada, bem saladuda, ó. Vem tomate, duas rodelas de tomate, alfaces cortados com ketchup. E aqui embaixo não vem nada, só o pão. Esses são os ingredientes. Pão, hambúrguer, queijo, tomate, maionese e alface. E eu gosto dele porque ele cresce pros lados. É um sanduíche longo, assim, ó. Dominou o coração do interior, né? Que tem bastante x-tudo. Esse daqui não é um x-tudo. Inclusive, vi um meme, acho que foi tu que mandou, né? Muito bom, por sinal, que é o x-tudo. Bagulho monstrão, assim. Aí 20 reais, 40 reais, um bagulhinho muito pequeno, assim. Muito bom. E temos o mais caro. Embalagem não muda, inclusive, a embalagem é do Whopper mesmo. E vai que vai, irmão. Não vamos escolher nada. Grelhado no fogo como churrasco. Abriu aqui. Temos o nosso pão com gergelim. E o que eu gosto deles? Simplicidade, irmão. Molho com queijo, bacon. Aí camadas de carne, né? Grande. A cada andar, com carne e queijo dentro. Carne e queijo dentro. Simplicidade, irmão. Quase que seco. Mas o molhadinho do queijo dá um seu tchan. Mas 60 reais, irmão. Tem as moral, Vinhais? Não. Vamos ver o preço? Por gramatura? Colocou aqui em cima. O nosso mais caro, ele tem simplesmente 417 gramas. Nosso mediano do Marlos Moraes. Cara, esse daqui deve ter 100 gramas estourando. 182. 183 gramas, Vinhais. E o nosso mais barato, com 310. Você vê que não tem uma diferença tão grande do 400 e pouco pra 310, contando que um é 20 reais e o outro é 60, mano. É um negócio que dá pra você se pensar aí, hein, Vinhais? Se tu pensar em quantidade de peso, esse daqui dá pra você pedir 3 dele. Vai dar 900 gramas e você não precisa comer aquele, entendeu? Tu come 3 desse daqui do Whopper mais barato. Diferente do mais caro e mais barato do McDonald's, o mais caro e mais barato do Burger King, eles são muito parecidos, né? Vamos concordar aqui? Sim. O mais barato, que é o Whopper, e o mais caro, que é o Stacker Triplo Vai Corinthians, ele é... ele só muda a altura pra cima, né? Mas uma coisa que eu gosto muito do Burger King é essa lajotona. Pô, tu vai querer experimentar o do Mireya junto? Pô, não sei. Tu acha que eu vou ou não vou? Eu acho que tu não vai gostar, mas eu acho que é válido, né, do Homem-Aranha. Vamos lá, Whopperzinho dos Cria. O bagulho que me dói muito na maionese do BK é que eu tenho uma memória afetiva que eles começaram a cobrar ela mais caro em coisa separada, tá ligado? Tipo, pra você comprar maionese do BK, você não era pedir maionese... Eu tava acostumado com todas as redes de fast food que você ia, que eu pede molhar a parte, tipo, é que vai. Quero ketchup, mostarda e maionese. O BK começou a vender a maionese dele, sei lá, 79 centavos na época. Hoje já tá quanto? 3 conto a maionese. Ah, deve tá ser os 2 reais, mano, sei lá, 1,50, 1,30 e pouco. Aí eu como ela aqui, eu já fico imaginando, lembrando dela, do custo que tinha de venda. Mas é um sanduíche de 20 reais, que você não acha próximo em hamburgueria artesanal. E bom? Um hambúrguer bom, um upper bom, ele é largo, então ele não é uma camada tão alta de hambúrguer pra não ter tanta imperfeição, pra ter um padrão melhor de entrega, né? Porque se tem uma altura um pouco maior, já tem diferença de ponto, já tem alguns erros que podem acontecer. O alface, o tomate e a cebola, muito bem enquadrado, gostoso. Se você for pensar, esse daqui tem 310, não é isso? Tinha, acho que sim na balancinha, né? Se você pensar, 20 reais, 300 gramas, o do Pets, ou do Fats, eles são 2 e mexe de 35. Então vamos colocar aí 70 gramas, que vai sair um pouco do líquido ali, vai ficar umas 50 gramas no total. É pesado a bolinha antes de desmexar, né? Então estão falando de 50 gramas de carne, aí mais um queijinho ali, o hambúrguer acaba tendo 70 gramas a 20 reais. Ou seja, esse daqui dá 3 do Pets de questão de tamanho, e é o mais barato do BK. E é um preço alto, pro mais barato, porque o McDonald's tem um de 12 reais, né? Mas assim, não tem comparação, é muito, muito recheado pra 20 conto. Eu acho que esse o mais barato vai ganhar do mais caro, pensando no custo-benefício geral, porque dá pra você comprar 3 desse, dá 900 gramas, você vai comer muito mais. E como viagisse, um cara que pensa em BK, McDonald's, Habibis, ele tá focado em quantidade, né, Vini? Isso, pedi mais ali, ó, a talarica ali na madruga, o de dia, quer comer uma pá. Inclusive, nunca gravamos, mais caro e mais barato, Habibis. Vamos gravar, nunca gravamos, mais barato e mais caro. Tu ia pensar no meio da fala? Cheesecake Factory. Cara, mas também não tem no Brasil, tá querendo ir pra fora o Vinhais, vamos pros Estados Unidos. Vem, vim, provar o nosso querido Marlos Morales. Cheguei! Olha quem vem vindo pra tu, vim. Temos aqui, nosso querido Marlos Morales, com a sua onion rings, pãozinho vermelho, será que tem uma diferença? Sabe o bagulho delicado do pão colorido? Mais radioativo, né, eu fico com medo de comer também, mas bora. Parece radioativo, mas o corante, eu não sei se é o corante só, mas sempre que eu vou comer pãos coloridos, seja rodízio, bim de burgui, essas paradas, eles ficam mais secos. Ah, o pão. O pão. Isso é verdade, uma boa colocação. E eu ia perguntar pro Gabe, isso aqui é... isso aqui é do momento, né? É, só tem agora. Entendi. Vamos lá. Tá assistindo Marlos Morales? Ah, é uma curiosidade, você que não viu o filme, ou você que viu o filme? Primeiro, Luquinhas, né? Dupla, né? Ok, mas é... O cara, mano, eu não sou uma parada que eu fiz de cara, por isso que eu tive que ver mais vezes. Que cada filme tem coisas diferentes um do outro, entendeu? Tem uma parte que é mais longa, por exemplo, tipo assim, uma parte aqui do vídeo, tá? Eu faço assim, pego e faço isso aqui com a cebola, tá? Aí, outro mesmo vídeo que nem esse, eu vou pegar a cebola e vou fazer assim, ó. Tá? E eu vou fazer assim, tu, tipo, assar a mão na tua cara. Eu não precisava também, né? Não, mas eu não passei, mas você entendeu, mó brisa, né? Mas quantas variações de filme tem? Não sei, ele não falou. Não falou? Não. Mas tem várias variações? Tem. Se ele fez pra um cara voltar várias vezes no cinema e tentar ficar pegando qual são os easter eggs? Exatamente, tipo, qual que é a parte, sacou? Mas você achou alguma? Não. Bom, porque na real, sei lá, são muitas coisas pra tu tentar pegar. Ah, será que tem vários arquivos, né? É, achei muito irado. Esse daqui eu gostei muito do sabor que tem o onion ring, ele é bem presente mesmo, porém, isso é análise. Opinião? Eu não sou fã de onion rings. Tenho razão. Tá bem presente o sabor do onion rings, né? Não, pão seco. Ah, o pão? É, o pão ele fica mais seco, né? O que é muito louco pensando no sanduíche... Caralho, esse é o sanduíche mais seco do BK que eu comi na minha vida. Disparadamente. Muito seco. Mas não é o seco igual a gente come o cheeseburger, pão, carne e queijo, que a gente curte, tá ligado? Claro que o pão é muito maciozinho. Ah, e eu vou ser sincero aqui com vocês. Essa parada, acho que de colocar onion rings junto ali, coloca do lado assim, sabe? Coloca aqui em cima, imagina, o pão que vai onion rings em cima. Cara, mas isso é o cara que curte da larica, mano. Pode colocar batata frita ali dentro. Não tem necessidade, ela vai ficar murcha. Mas o cara tem a vontade de comer a batata frita e o bambulho junto. Tudo junto ali, entendi. É. É, faz o que quiser também, é isso. Bora, agora é qual que tu mais gosta, Gabe? O mais caro. Não, não necessariamente precisa ser o mais caro. Eu posso comer o 2.0, o 1.0. Eu gosto da simplicidade dele, ó. Na qualidade que vem o queijo. Olha como vem bonito, viagem. Esse é o stacker. Esse é o stacker. Que o seu boné é porque do Pérez, do Burger King, fez o stacker. É verdade, fez o stacker. E uma coisa que o Henrique falou pra gente, a primeira collab colaborativa de troca de insumos do Brasil, e eu achei engraçado ele falando collab e colaborativa, que eu acho que é a mesma palavra, né? Collab e colaborativa. Mas ele falou isso? Falou. Ah, tá, não, porque eu ia falar a parada. Tipo, é a mesma coisa, né? É, então, mas... Collab e colaborativa. E aí eu falei pra Santos, todo mundo disse que eu tava com boné também, aí tu não sei, mas é a mesma palavra que tu usou as duas vezes. Eu falei assim, bom, foi o dono. Um adendo, pra você, quer abrir alguma coisa em Santos, dá de presente uma camiseta ou um boné. Um boné é um pouco mais difícil, tá? Camiseta é um pouco mais fácil. Pro Vinhais. Ele é um outdoor humano. Ele anda por todos os cantos, vai usar a tua roupa pra todos os lugares, e vai explicar a tua energia, a tua vontade, e vai ser um excelente divulgador. Mas fala que eu tô cobrando agora, Guilherme. Eu não sabia, mas ele tá cobrando agora. É. Pô, pra entrar dinheiro na firma, né? Até porque o homem não é de ferro. Inclusive, o Henrique falou que vai mandar uma camiseta nova, um sucesso pra nós. Aí, ó. Ele te mandou isso aí, ou não? Não, não, mas ele te digo mais. Ele mandou pra mim, vou falar, pra mandar pro Vinhais tem que cobrar. Ele falou assim, Vinhais, que a gente tá fechando aquele bagulho lá da tatuagem, e você vai ser o nosso modelo das roupas que vamos lançar. Olha, que da hora. É. Vem aí alguma curiosidade do Pets, a qual eu não sei, ele só mandou uma camiseta, ele mandou mais detalhes pro Vinhais. Aí. E o Vinhais, é, mas também Vinhais, aí você já não tem como cobrar, né? Porque ele vai ter... O acordo que ele tá fechando com o Pets é contrato milionário ali. É. Vamos lá. Próximos episódios. Temos aqui... Ih, ficou alguma coisa presa. Ah, não cortei o pão embaixo. Nossa. E aí? Eu diria que ele é o mais caro, o mais bonito de todos os estabelecimentos, mano. Ele é bonito, mano. O queijo, ele tá entremeado ali. Olha, Vinhais, olha isso aqui. Olha. Caraca, ele gera o porn food, ele traz a sensação de ser grande. Aí entra aquela pergunta do Vinhais. Ô, Gaba, tu comprar o mais barato do BK ou o mais caro do BK? É isso. Comprar três mais barato ou um do mais caro? Eu acho que esse um do mais caro mata a tua fome. É, esse aí, cara, acho que metade desse negócio aí já mata a tua fome, né? O negócio é grande de carne, hein? Esse aqui é bom, hein? Eu gosto da qualidade do queijo, que quando você morde ele entremeia junto com a carne. Eu achei que o mais barato ia ganhar, por questão de preço e tudo. Mas esse daqui é incrível, mano. De longe, o meu lanche favorito do BK. Eu amo. BK, fecha vídeo com o Gab, hein? Whopper, Gaba? É isso. Ou o Stacker, Gaba? Stacker. Stacker. Tem que fechar. Sou mais fã do Stacker. Inclusive, isso ia ser uma excelente collab, eu acho, Vinhais. Nem acho. Fazer uma collabzinha ali com o BK. Eles fizeram o Calaudi, né? Fizeram com os lanches favoritos, com umas incrementadinhas. Tem que chamar o cara da comida. Stacker do BK e o cheddar McMelt do McDonald's, pra mim, são meus lanches favoritos. Fica a dica. Moleque empurrando publicidade, muito bom. Aí que eles vão beijar mesmo, Vinhais. Mas sem brincadeira, o Stacker é cremoso a qualidade do queijo, o bacon bem crocante, tudo em perfeito estado. Tu prefere o Whopper do que o Stacker? Prefiro o Whopper. Por qual motivo? Você gosta da salada, do molho, o que que é? A junção, salada, junto. Caraca, o Stacker pra mim é muito bom. Gosto fica muito presente na carne e a qualidade do queijo parece que dá uma realçada no sabor da carne. Por hoje é só. Gaba, gaba, dá like, dá like.